O forró da banda brasiliense roda na banguela, contagia o refrão de hoje. Ao som de O Povo de Quixaba, a gente conversa sobre as diferenças entre o trabalhador do campo e o da cidade. E o interessante é que a letra da música de vocês faz a gente refletir quando, às vezes, quem nunca pensou em largar tudo com essa vida corrida da cidade e se embrenhar numa quixaba da vida dessa, para poder andar descalço sem preocupação? Quando a gente estava lá, a gente pensava muito assim, putz, como é que a gente vai sair daqui, cara? Porque não dá vontade de voltar, dá vontade de você ficar, certo? E na letra da música mesmo, a gente até fala, para você ter uma perspectiva de vida lá, certo? Ou você é nativo, certo? Ou então você é músico para poder visitar. Enfim, tipo, lá não tem a questão do turismo, certo? Não tem a questão do turismo no local e não tem quem vá para lá porque acha bonito e fica morando lá. E como é que as pessoas ganham a vida? Então, exato, lá eles vivem extremamente da pesca, certo? Que a cidade toda gira em torno da pesca. O interessante é que vocês observaram, vocês colocaram bem na letra da música de vocês, que lá se trabalha todo dia, tem muita energia e vê na natureza um lugar para morar. Porque às vezes dá essa impressão de que vamos fugir para o campo para não fazer nada, acordar tarde. Mas vocês observaram, então, que se trabalha, se trabalha muito. Trabalha muito. Olha, eu vou te falar que eles trabalham muito, assim, e eles acordam muito cedo, sabe? Assim, eles acordam quatro, quatro e meia da manhã. Os homens e as mulheres, né? Os homens e as mulheres, certo? E eles voltam, assim, tipo, dá umas sete, sete e pouco da manhã, eles já estão retornando do mar. E aí já estão, tipo, comercializando esse peixe, levando para as outras cidades, certo? Já, e aí, eles acabam a jornada de trabalho de umas seis, sete horas, assim, da noite, mas isso, interruptamente. E para vocês, qual seria, assim, a maior diferença entre esse trabalhador, que vamos chamar assim, um trabalhador rural, já que está longe dos centros urbanos, para o trabalhador do nosso cotidiano? Basicamente, o trabalhador rural, ele está mais ligado, assim, com a natureza, o ritmo da natureza, né? Então, ele tem que, ele fica à noite, ele já vai descansar, já vai dormir, a gente já fica acordado até mais tempo. Respeita as marés. Exatamente. Está muita tempestade, a maré está muito alta, ele não pode entrar na água, né? Então, eles vão muito de acordo com, mais de acordo com a natureza. A gente tem uma vinda um pouco na cidade, no meio urbano, o trabalhador, ele tem compromisso, mas é com o relógio, né? A natureza e o trabalho, então, para vocês, de acordo com a música também, são coisas que andam juntas. São parceiros, porque a natureza, realmente, se eu falar assim, o pé da letra mesmo, essa é a nossa natureza, né? Então, a gente vive em acordo, harmonia com ela, cada vez mais com a gente também, né? Porque é uma expressão, a natureza, a nossa própria raiz, né? Diz isso, então, essa convivência com o cotidiano é uma matéria-prima, né? Para a nossa vida de músico, né? Então, a gente investe tudo, porque a gente sabe que é sempre um encontro muito prazeroso, quando a gente fica à vontade, fica, né? Podendo compor, podendo sentir o coração falar e tal. A natureza, ela é bem primordial, né? Então, o trabalhador urbano, ele depende muito do trabalho do trabalhador rural, né? O trabalhador rural é que cria todas as formas de subsistência para poder existir a cidade. Se não fosse o campo, não existia cidade, né? Mas o campo poderia existir, poderia não existir cidade e o campo ia continuar existindo. Há uma complementação, já que o trabalhador urbano é tratado de forma diferente do trabalhador rural na legislação trabalhista. Considera-se que o trabalhador rural, em tese, teria que se aposentar mais cedo, porque o trabalho dele é praticamente braçal. O trabalhador urbano é mais intelectual. Então, a própria lei segue também a lei da natureza. Os trabalhos têm natureza diferente e tem que ter uma preocupação diferente mesmo, tem que ter um olhar diferenciado para poder interpretar, né? E ajudar, porque essas leis trabalhistas que você está falando são leis para poder garantir que o trabalhador vai ter uma vida digna, tranquila, né? Mas mesmo o trabalhador rural podendo se aposentar mais cedo, a gente observa que ele acaba trabalhando até o final da vida mesmo, porque é sempre um dinheiro muito curto. O pescador, dentro da nossa Constituição, é caracterizado como um trabalhador rural, não todo pescador. Se a atividade de pesca for uma atividade empresarial e não artesanal, não. Mas a atividade de pesca artesanal é considerada como um trabalho rural. E esse trabalhador rural, esse homem do campo, que extrai aquele produto que nós comemos todos os dias, que cuida do gado, que cuida da pesca, que o pescador, ele tem algumas garantias para a sua aposentadoria. Ele se aposenta cinco anos mais cedo que o trabalhador urbano. Então, aos 60 anos para o homem, aos 55 anos para a mulher, ele adquire esse direito de se aposentar. E é tão interessante que a própria hora noturna do trabalhador urbano é diferente da hora do trabalhador rural. O trabalhador urbano, ele tem os 60 minutos que caracterizam uma hora, enquanto o trabalhador rural, ele tem 52 minutos como um instrumento de caracterização da sua hora noturna, que, inclusive, tem adicionais diferentes, etc. Então, isso mostra que a Constituição brasileira e as leis que regem o sistema trata o trabalhador rural diante de peculiaridades que ele tem, que coloca esse pé no chão, que acorda mais cedo e que ele precisa ter um tratamento diferenciado para o exercício das suas atividades. Interessante que o trabalho para eles não é apenas uma questão de sobrevivência. Eles são extremamente viciados em trabalhar. A gente vê senhoras, já assim, que realmente você vê que não há necessidade dela estar ali, mas aquilo faz bem a ela, certo? Vem do costume do povo, a questão de estar acordando cedo, a questão de estar sempre correndo atrás de uma coisinha. Então, assim, isso é um detalhe que eu também observei muito, né? Lá em Kixaba, que eles sentem prazer com aquilo que eles fazem, entendeu? Os que não sentem, a gente já sabe o que acontece. Eles vão para a cidade, muitos se arrependem, voltam, certo? Outros conseguem se adequar melhor e vão em frente. Mas o povo ali, nativão, que fica mesmo, olha, eles gostam muito de trabalhar. É tipo, não é apenas a sobrevivência, certo? Eles fazem disso também, certo? Um passatempo deles, como o pessoal do artesanato, por exemplo, entendeu? Essa coisa do ver pescar que vocês colocam, né? Isso, exatamente. Vai pescar, mas tem que ter o pé descalço, a pele morena pra ir pescar. Braço forte, entendeu? Porque as jangadas são super enormes. Então, a gente ficava assim, pô, bicho, esse pessoal nunca viu a academia, mas olha o corpo daquele camarada. Os caras tudo fortão, tudo pataulão. As crianças, né, mesmo? As crianças lá, já nascem com o biotipo, sim, mais forte, né, na areia. E o refrão também está no YouTube. Para acessar, é só clicar www.youtube.com Barra Programa Refrão www.youtube.com 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 www.youtube.com